Bom, o ESP Invisível é uma ONG que cuida de pessoas em situação de rua. Então, há nove anos, a gente cuida dessa causa. E a gente começou, acho que esse é o... Começou contando a história dessas pessoas em situação de rua. Esse é o nosso primeiro trabalho. Então, nove anos atrás, eu estava na faculdade, eu e mais um amigo, o Vinícius Lima, e um pastor da nossa igreja propôs para que a gente fotografasse tudo o que era invisível na cidade de São Paulo. E a gente saiu com a nossa câmera, celular, ali no dia a dia, e até que todos os adolescentes tiraram uma foto e nessas fotos, a gente observando depois, tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. Isso chamou muito a nossa atenção. E tinham fotos de uma senhorinha andando sozinha, de um prédio que era diferente dos outros, que na Paulista eram os prédios meio iguais, assim, lixo no chão, mas todo mundo tirou uma foto de uma pessoa em situação de rua. E aí isso chamou a nossa atenção e a gente falou, pô, e quem são essas pessoas? A gente consegue vê-las ali, colhidinhas, às vezes, assim, vê o rosto, e vendo o mundo passar de baixo para cima, quem são aquelas pessoas ali, a gente olhando eles de cima para baixo, e essa pergunta veio na nossa cabeça. E aí a gente decidiu dar uma fugidinha da igreja, todos os domingos, enquanto nossos pais iam para o culto, a gente ia para a rua, conversar com essas pessoas para entender quem elas eram, conversar e fotografar elas. Isso quando a internet ainda era mato, e vocês sabem muito bem, nesse momento onde não tinha ninguém ali, e a gente começou a desbravar contando essas histórias. Que ano foi isso? Foi 2014. No Facebook ainda. E aí as histórias começaram a reverberar bastante, as pessoas começaram a trazer feedbacks para a gente, dizendo, olha, agora eu enxergo uma pessoa em situação de rua, antes eu não via. Antes eu passava todo dia por um lugar, e eu não via uma pessoa. E agora eu estou passando no meu dia a dia, indo para o trabalho, e consigo ver que ali tem um ser humano. E aí isso chamou muito a nossa atenção, e a gente falou, poxa, esse nosso trabalho tem um papel que vai além da nossa curiosidade, de conhecer essas pessoas. Tem mais gente. Uma dúvida. Nesse momento que você falou assim, a gente resolveu dar uma fugida para ir conversar com essa galera. Nesse primeiro momento, você já tinha uma ideia de vamos publicar, fazer uma página, vamos falar? Tipo assim, já era um plano que vocês viam grandioso, ou era uma coisa muito assim, cara, isso... Não estou satisfeito com o que eu entendi até agora, quero entender mais. Era para você? Era para a gente. Era para a gente. Era uma coisa... Não tinha uma ambição, né? Não tinha um grande plano. Era assim, pô, vamos fazer essas histórias, e aí, onde é que a gente vai pôr? O Vinícius é formado em jornalismo, eu sou formado em cinema. E aí, acho que era uma... Qual o lugar que a gente tem para disponibilizar isso? E tinha o Facebook, tinha a internet, então foi essa ideia de colocar ali, porque era meio que o canal que a gente tinha, sabe? Mas não tinha uma intenção, vamos conseguir seguidores, likes, nada disso. E como foi a recepção das pessoas quando vocês começaram a postar? Foi bem calorosa, sim. Porque eu lembro que nesse primeiro momento, até criaram uma comunidade do Facebook ali para poderem ajudar as pessoas que a gente estava postando as histórias. Então, a gente postava uma história, essa comunidade pegava e falava assim, ó... Adotava. É. Ó, a gente... Essa pessoa, a gente colocava, essa pessoa está em tal lugar, tal, aí pegavam... Lembro que tinha um menininho, uma criança, que até a gente nem... Aí, quando a gente faz foto de criança, a gente não mostra o rosto. E aí, eu contei a história dele, o Augusto, e aí não mostrava... Mostrava a mão dele e ele falava que o sonho dele era um celular. E aí, tinha a localização, mais ou menos, de onde ele estava. Encontraram o menino e levaram o celular para ele. Então, as pessoas iam ali na comunidade, meio que se formando e ajudando quem a gente estava contando a história, sabe? E isso foi muito inspirador para a gente, porque a gente... A gente colocava ali... A gente dava o que a gente tinha de melhor. Que era... Eu estava fazendo uma faculdade de cinema, o Vinícius foi de faculdade de jornalismo. Então, pô, vou fazer o que eu sei fazer, tirar foto. O Vinícius, fazer o que eu sei fazer, escrever texto. E aí, as outras pessoas estavam colocando ali... Mostrar da melhor maneira possível, né? Exato. Que elas poderiam ajudar. O Vinícius foi de faculdade de jornalismo.